Fácil, extremamente fácil Na Fácil Pneus, grande promoção de pneus para caminhonetes Aros 16, 17 e 18 Estamos com preços imbatíveis E tem sempre uma Fácil Pneus perto de você Olinda, Paulista, Caxangá e Rosarinho Fone Zap 3012-2020 Fácil, extremamente fácil Olá pessoal, por mais um dia aqui na fila dos avaros E do Vitória de Santo Tão, a terra da Pitu Fazer a pesquisa aí para vocês aí Dos preços animal e Vitória Trazendo mais um vídeo aqui Foi a segunda vez hoje estou em Vitória Fazendo a pesquisa aí dos avaros, dos animal Espero que vocês gostem aí É linha boa aí, bachega É linha bachega boa, gorda mano Nova, nova Novinha, novinha Que monstro Vou perguntar aí o preço ao cidadão aí Os preços dos animal aí Dos animal negra aqui Bom dia Bom dia Como está o preço dos animal aí, meu patrão Todo o preço Aqui quem dá o preço é o freguês Esse você está pedindo onde mesmo? Esse daí Preço ao conversar Diga aí, freguês, preço ao conversar Preço ao conversar, né? É, chegando aqui é preço ao conversar Deixa o seu contato aí 9265-6021 Seu nome? É, Marco Aguagô, né? Isso Seu Marco Aguagô Preço ao conversar aí Vamos aí Preço ao olhado aqui Deixa aí Seu Marco, pessoal Deixa o contato aí Se tiver interessado aí Vai passando E agora Presidente, pessoal Presidente Atrás da força aérea Presidente vai passando aí Agora Nesse exato momento aí Passando a rua Boa mochina E pessoal Uma égua muito jeitosa E a qualidade Aí A da água jeitosa Vestiu-se Quarto e miga Quarto e miga E na feira E vitola E agradecendo A todos vocês Que estão sempre apoiando Deixar um forte abraço aí A da um de vocês E o preço ao binário Seu Marco Você pode ligar pra ele Ligar pra ele E vai sair Os preços aí Os preços ao binário Tem um pouquinho aí O pouquinho é jeitoso aí Veja aí Fechando o outro aí A baguinha bom aqui Baixei que eu tô bem Mostrando pra vocês aqui Tá dando uma Descovada aí Deixa eu Chegui aqui E perguntar Os preços desses animais Pra informar o preço Pra vocês aqui Bom dia Bom dia meu patrão Bom dia Como é que tá o preço dos animais aí hoje? Tá bom Trouxe algum? Trouxe algum animal? Oxi Só tá pedindo Contra aí nos animais A partir de contra Olha aí Ainda me pede três e quinhentos Naquele lado É um É baixego ou é? Baixego Baixego Treze e quinhentos E essa aqui? Fui dois e quinhentos Essa égua dois e quinhentos Essa é a égua né? É Uma égua Dois e quinhentos Esse aqui pôr também Três e quinhentos e quinhentos Esse pôr aqui Três e quinhentos Três e quinhentos e quinhentos Muito jeito Ouça Baixego 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 também né? 13,00 é a pedida Nesse pôr de bacheira Esse pôr de bacheira Esse pôr de bacheira Mil reais Mil reais Se chegar na fila de Vitória dos Avaro É pegado A exposição de Vitória A fila dos animais Avaro, gado Esse outro é seu? Tá pindo Como é ele, Mariano? Ah, vai vender não, né? Tá certo Tem mais uns bichos aqui, ó Uma boa E essa burra, sabe dizer? Burra, muito jeitosa Burra, palce Uma jumenta, muito jeitosa Jumenta é muito jeitosa Sabe dizer, é não, né? Tá pedindo oito que tá na jumenta? Oito, cê que tá na jumenta E tá pedindo aqui, ó Oito cento reais aqui, ó Na jumentinha, viu? Veja aí, tem muito animal aqui E o dano não saiu, pessoal O dano não tá perto, não Burrinha, oito mil, é? Esse, esse aqui? Oito mil, mas tá raro, senhor Oito mil é um adulto já Aí tá pedindo, né? O preço vai dizer a pessoa, né? Oito mil, pessoal Diz o cidadão aqui Oito mil é um plano adulto, né? É a pedida, né? Aí você chega e vai negociar, né? E pessoal? Fala E agradeu dele, hein? Tô olhando aí, o senhor tá pedindo quatro mil, é? Ê? Tá pedindo, ó, nego No burrinho Tá pedindo, ó, tu burrinho Quatro, né? Quatro mil Tá pedindo, quatro mil Deixa eu seguir aí em frente É, mostrar pra vocês aí, ó Olha, pessoal Vocês fizeram pra pneu aí? É só ir na Fácil Eco Pneu aí no Recife No Paulista Tem loja aí, pessoal Deixa na tela aí, viu? Só na Fácil Eco Pneu Pneu pra carro baixo Diria até em dez vezes nos cartões E pra caminhonete Diria até doze vezes nos cartões Vamos lá na Fácil Eco Pneu, pessoal Vou perguntar Vou fazer esse polinho aí, pessoal E aí, Fumo Tá pedindo onde tem esse polo aí? E aí, cabarrão Tá pedindo onde tem o polinho? Tá pedindo dois e quinhentos Dois e quinhentos, né? Muito jeitoso, pessoal É jeitoso aí, ó Dois e quinhentos É o galego Jeitoso aí, ó Dois mil e quinhentos É a pedida negra aí, ó Jeitoso aí Isso é sair de passilha, não foi? É a de passilha, pessoal Vem aqui, ó Vem aqui na Fácila E Vitória Mostrar o maior momento aí pra vocês Olha aí, pessoal Tá chegando mais aí Olha a de passilha Esse aí, você tá pedindo onde tem isso aí? Nesse polo, tá pedindo onde nele? Três mil, né? Três mil, né? Na polo, né? Quarta mil, né? Quarta mil, né? Quarta mil, né? Quarta mil, né? Três mil, né? Três mil é o pé da polo aí, ó Muito jeitosa a polo Veja aí Toda nova, muito jeitosa Muito arrumada mesmo Aqui tem três mil reais Tem muito A vaga aí Chegando mais, ó Chegando mais uns bichos aí Deixa eu Seguindo aqui Vou mostrar pra vocês Mão dos bichos aqui, ó Mão dos bichos que tem aí, ó Deixa eu ver se Tem aguento Pra informar o preço Do animal aí Tem outra galega aí, ó Deixa eu arregar aí, pessoal Pra perguntar o preço aí Dos animais Vai se arregar Tem um burro muito jeitoso aí também Deixa eu ver A vaga é o jeitoso aí, ó Deixa eu arregar o... É seu cidadão aí, a vaga? Não? Muito jeitoso aí, pessoal Veja aí Muito jeitoso Mas eu já perguntei E o... Ninguém me informou ainda Dizendo quem é É jeitoso aí Veja aí Muito jeitoso mesmo aí Tem uma burra aqui Muito jeitosa também, ó Burra muga Pra você trabalhar Mostrar o... O preço aí Dos avaga e vitoga Tem uns avaga Uma menina aqui Foi arregar Pega aí Arregar Pra informar o preço Pra vocês aí E pamento pra avaga Pessoal Você compra aqui, ó Cega Contra cega Estrivo Todos os equipamentos Aqui, ó Vou perguntar aos pretos aqui A partir de onde Essas cega Bota Bota toda olhada aí, ó Todos os equipamentos E pra avaga Você compra aí, ó Bom dia Essa cega A partir de onde, senhor? 250, né? Cega olhada aí, pessoal A partir de 250 reais Você compra a cega aí Pra trabalho E pra passeio E pra passeio Essa daqui A partir de onde Essa cega bonita 500 reais, né? Essa de criança 250 250 Essa de criança, né? Essa de vaquejada 350 E vaquejada E pessoal 350 Olha o idade Vaquejada E esse chapéuzinho de fogo Chapéuzinho de fogo aqui, ó A partir de 20 reais De criança A partir de 20 reais De criança, né? De adulto 30 De adulto 30 reais 30 reais E aqui vem de corda Vem de tudo aqui, né? Vem de tudo Corda aí Corda de lá Com a boi Quanto é Deve ser atar a boi? 80 80 reais Já vai O ar se vega Prontinho Pra você atar o boi, ó E essa abessada? A partir de Onde é essa abessada? De 30 reais A partir de 30 reais, né? Essa abessada Os estribos A partir de 25 Mais de 25, né? E os breques? 40 reais 40 reais Mas tem de 30 Mas tem de 30 também, né? Pode ser mais moneguinha, mas é mais barato Mais moneguinha, mais barato Mais pesado, mais água Deixa o seu contato aí pra vender Você sabe o seu contato? Pra deixar pra 9203 9203 3331 3331 Seu nome? É... Rildo 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 Aguaru Seu Rildo Aguaru Ô, seu Rildo E essas... Filha a partir de 30 reais A partir de 30 reais a filha, né? E essas mais... Melhor... Melhorzinha a partir de 60 A partir de 60 reais a filha, né? É Pronto Pode ligar pra seu rildo aí Bota E a bota, tem bota também, ó? Bota Bota aí Qualidade boa aí, ó? A partir de 60 reais A partir de 60 reais, bota aí, pessoal De criança, 40 reais 40 reais de criança, né? Pronto Então, um... Um sino só vem de sino, né? Chuai, né? Chuai Esse chuai tá a partir de... Ronto Roteiro de 5 reais Ele pequeno Esse aqui é um chocalho Mascado Porque ele é de... Esse aqui é de 5 reais, pessoal Metal Ele é metal 20 reais 20 reais esse aqui, ó É de metade Aí, ó, lhe dado aí, ó Então, os produtos você Entra pra avago Espora Espora tudo Você chaveira, ó Chaveira Dê um chaveirinho aí pra você É equipamento pro seu avago aí, ó Você encontra aí, ó Seu Gil, eu contatei Que tá na terra aí É... Roupa pra corredito do mato aí, ó Pra boi pegar boi no mato aí Não tá, Seu Gil? De cortesia Obrigado, hein? Ele me deu um chaveirinho, pessoal De cortesia Obrigado Não tá essa roupa de pegar boi no mato, Seu Gil? Essa roupa de pegar boi no mato De 240 240, pessoal Essa é a roupa boa pra você pegar boi no mato Mando você no sinto lado De 15 E de tudo você... Conta os seus direitos Obrigado, filho Obrigado Obrigado também Obrigado também Vou filmar o cavalo Chegou aqui, pessoal Chegou o cavalo E agora eu vou filmar Ver se ele vai dizer o preço Ou se não vai dizer Esse menino, eu conheço ele Pegado de pastilha também Égua muito direitosa aqui, ó Deixa eu ver se eu vejo ele Ver se ele vai informar o preço aqui Deixa muito direitosa aqui, ó Veja aí Olha o cuidado aí, ó Esse bicho Olha o cuidado De jeito Deixa eu perguntar E aí Se ele vai informar ali Ele na outra vez não informou água ou água, não Deixa eu ver se ele vai informar Esse bicho muito direitoso aqui A partir de ontem aí, meu patrão A partir de ontem os bichos Preço é combinar Preço é combinar, né? Olha, pessoal Preço é combinar aí Pagou aí, ó Chegando aqui E você Combina o preço É de certo contato? Deixa eu ver Onde é? E aí? 9383 9383 6034 6034 O teu nome? Givanildo Preço é combinar aí Os bichos dele aí Bicho muito direitoso mesmo Se você ligar pra ele Você tá negociando É combinar o preço aí Bicho olhada aí Muito direitoso mesmo Os animais dele Givanildo aí De parceria aí Deixa eu um forte abraço Pra todos vocês Põe aí Vou encerrar o vídeo aí, pessoal Vou parcer ligado agora Deixa eu um forte abraço Pra todos vocês aí Valeu, pessoal